Oi, gente! Gente, hoje eu estou aqui com a Ariane Rodrigues. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vencedora do desafio Melios 2. As duas vencedoras aqui, que honra dizer isso. Vão brilhar no YouTube. Tá, enfim. Gente, hoje a gente vai gravar pra vocês uma maquiagem à base de enquetes. Por que a gente decidiu gravar essa maquiagem? Porque eu vi no seu canal, Ariane, um vídeo de vocês se maquiando. Gente, é muita loucura. Eu achei legal porque você faz uma maquiagem mais básica, né? É assim, você não inventa muita coisa, você vai mais no que você já sabe mesmo, né? Não que eu saiba muita coisa, viu, gente? Sabe, gente, ela é boa. Mas hoje eu vou te maquiar aqui, só que aí vai ser mais desafiador ainda, porque é a base de enquetes. Então não é a gente que vai mandar, são vocês aí que estão mandando, entendeu? Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga aqui, vai aparecer aqui na tela. E é isso, vamos lá? Vamos lá. Gente, tô ansiosa. Eu também. Vamos lá. Primeira enquete. Quer dizer, antes de começar, eu vou limpar o seu rosto com uma água micelar. Eu acho que cuidar da pele é fundamental pra um resultado legal da maquiagem. E você também tá com um pouquinho de make aqui, né? De corretivo. Tô corretivo, rímel e sobrancelha. Ai, que vontade de dormir. Mas é muito bom alguém mexendo no seu rosto. Você gosta? Eu gosto. Se eu pudesse, alguém me maqueria todo dia. Primeira enquete. Nos olhos. Sombra colorida ou sombra neutra? Gente, vocês me surpreenderam. Com 56% dos votos, sombra neutra. Sombra neutra. Eu achei que as pessoas iam falar, tipo, nossa, vamos colocar uma sombra colorida. Não, mas vai ser sombra neutra, mas vai ficar legal, que eu acho que vai combinar aí. Antes da gente fazer o olho, eu vou corrigir as sobrancelhas. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Agora sim, vamos fazer os olhos. Vou pegar uma base de sombras e vou aplicando em toda a pálpebra. Você gosta de maquiagem mais neutra, mais colorida? Eu vi que você gosta de usar uma sombra rosa, né? Gosto. Mas também colorido eu só uso rosa. Azul eu não uso, não. Verde, essas cores não. Só rosinha. Vou começar pegando esse tom de marrom aqui. Porque é o marrom mais claro. A gente construiu uma esfumada. Que você costuma usar duas sombras pra esfumar. Às vezes eu uso. É, né? Eu vou esfumando bastante. Tem bastante olho pra poder... É, seu olho é bem grande, né? Esse marrom é um marronzinho mais avermelhado, assim, mais quente. Eu acho que pra você dar certo, né? Esse tom de maquiagem mais quente. Deve ser por isso que você gosta desse rosa, que é mais assim. Quem acha que a Ariane tinha que cantar aqui no meu vídeo, entendeu? Eu vou te desafiar aqui no meio do vídeo a fazer uns melismas. Tá bom. Porque, assim, eu tô me sentindo desafiada aqui fazendo a maquiagem. Então eu vou te desafiar aqui nos melismas. Eu quero ver ela tocando ukulele, hein, gente? Gente, eu preciso aprender logo. Incrível que eu já tô me sentindo diferente, assim. Mal começou, hein? Já tem uma coisa diferente. Agora eu vou pegar, gente, esse tom de marrom mais escuro. Já que é neutro, vamos usar e abusar de todos os marrons possíveis aqui. Enquanto eu vou ali pegar uma sombra preta, fiquem com a Ariane cantando uma música que ela ama. Espírito, leave me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be me stronger. In the presence of my savior. Como que você vai acabar? Obrigada. Que choro. Quase chore. Então vamos lá, né? Umidmente aqui pra continuar a minha maquiagem. Agora eu vou pegar um tom mais escuro. Quase um preto. Só pra dar mais uma profundidade aqui. Vou aplicar só aqui mais no finalzinho. E aí eu volto com outro pincel que eu tava esfumando o marrom só pra criar mais um degradê aqui. Próxima enquete. Nos olhos. Com glitter ou sem glitter? E com 63% dos votos venceu. Com glitter. Eu nunca pus glitter no olho. Mentira, sério? Eu sempre coloco um pouquinho de iluminador assim, mas glitter não. Primeira vez. Vou pegar um glitter mais douradinho. Eu vou aplicar esse fixador aqui em toda a pálpebra móvel. Espalhar assim com os dedos. Agora pra criar um degradê a mais, eu vou voltar com aquele marrom que a gente tava aqui no cantinho, né? Esse marrom quase preto. Só pra continuar aqui o degradê. E você pensa em gravar mais vídeos de maquiagem pro seu canal? Se for no meu estilo, sim, assim. Porque eu não sou nada profissional, né? Eu faço tudo na louca. Aí sim. É legal que as pessoas, na verdade, elas gostam de saber o que a gente usa, sabe? Então, tipo assim, por mais que você não seja profissional em maquiagem, às vezes, quem não é, gosta de assistir pra aprender do seu jeito, entendeu? Aí, às vezes, gosta de um batom que você tava usando, pergunta. Eu me sinto super bem quando alguém fala, qual é esse batom que você tá usando? Aí eu falo, ai meninas, é o 02. Então, marca. Agora, gente, a próxima enquete é delineado. Gatinho ou esfumado? E com 68% dos votos, venceu gatinho. Vocês, assim, vocês estão querendo desafiar mesmo, viu, gente? Porque delineado de gatinho, vocês sabem que não é fácil. Ainda mais fazendo em outra pessoa, é mais difícil ainda. Ainda mais vai dar tudo certo. Vamos lá, vou usar essa caneta delineadora. Uf, foi. Gente, fiz um delineado bem grosso e ele ficou... A ponta não ficou certinha. Mas, vai dar tudo certo, porque no final a gente vai corrigir com a base, assim. Eu sempre faço isso, gente. Quando eu faço o olho primeiro e faço o delineado, eu faço de qualquer jeito, que aí depois eu venho... Você vem limpa, né? Pra mim, a minha maquiagem favorita é o delineado. E fazendo a gente é muito mais fácil, né? Fazendo os outros é um pouco mais difícil. Próxima enquete. Pé, leve ou reboco? E com 54% dos votos, venceu reboco. Pé, leve, ela seria uma base mais levinha, com menos corretivo. Mas como vocês pediram reboco, a gente vai usar base, corretivo, tudo que tem direito. Então, vamos lá. Eu vou limpando aqui, ó. Com a mesma água micelar que a gente usou aquela hora. E antes de começar aqui a pele, eu postei uma outra enquete e eu perguntei. Como que vocês queriam o acabamento da pele? Se seria glow com iluminador ou mate? E com 64% venceu esse acabamento glow, mais iluminado e tal. Então, pra começar a fazer a pele, já que vocês querem uma pele glow, mas que é mais pesada, a gente vai fazer alguns truques aqui. Eu vou começar aplicando um primer que tem um efeito iluminador, que ele deixa a pele mais brilhosinha. Eu nunca passei primer. Sério? Você já vai direto com a base? Direto com a base. Nenhum hidratante? Passa sempre protetor e hidratante. Ah, não, mas é a melhor coisa que você faz. Ele substitui o primer, sabe? Pelo menos pra mim, eu gosto muito. Uma. Agora vamos pra base. Vou usar essa base aqui. Essa base é da Ariane. Falei, ah, vou usar a base dela mesmo pra gente acertar no tom, né? Agora vamos pro corretivo. Vou usar também o da Ariane, pra gente não errar no tom. Já mostrar aqui a enquete do contorno. Eu perguntei se vocês queriam cremoso ou em pó. E vocês preferiram em pó, são 99% dos votos. Então eu vou corrigir com o corretivo só pra iluminar e depois eu vou fazer o contorno mesmo assim, em pó. Vou aplicando aqui na região das olheiras. Vou pegar um corretivo aqui mais cremoso. Vou só usar pra limpar aqui esse delineado que a gente borrou. Que a gente, assim, que a gente, eu borrei aqui. O contorno, como vocês pediram em pó, o que eu vou fazer? A gente vai passar o pó e depois eu vou fazer o contorno mesmo, que é o mais escuro. Então a gente vai usar esse pó compacto. Nossa, eu amo esse pó da Vult. É maravilhoso, né? Vou aplicando aqui em todo o rosto. Então agora vamos lá contornar o rosto. Vou aplicar a máscara de cílios agora. Nossa, seus cílios é muito grande. Agora vamos dar o glow aí nessa pele, né? Vou pegar esse iluminador aqui. Ele até chama glow. É um iluminador cremoso. Gente, eu não sei se vai dar certo. Assim, eu tô aqui com a cara e com a coragem. Mas antes eu vou aplicar um blush só pra dar uma coradinha aqui. Agora eu vou aplicando esse iluminador. Vou com os dedos mesmo. Eu perguntei se vocês queriam um batom marrom ou nude ou um vermelho ou rosa, né? Uma cor aí. E com 51%, gente, ficou bem acirrado. A coitadinha ficou. Venceu o batom vermelho ou rosa, que eu amei. Porque a maquiagem já tá bem neutra, né? Você também gosta, né? Vou pegar esse daqui, que é um vermelho mais escuro. Eu amo vermelho, assim, mais escuro. Não fica aquele negócio tão fácil. Não fica um negócio mais chique, né? Meu Deus! Você não tinha visto? Não! Que maquiagem é essa, meu Deus? Ah, gente, aí eu perguntei pra vocês como vocês queriam o acabamento do batom. Gloss ou matte? E venceu. 29% matte. Então, é isso, né? Gostou da maquiagem? Eu amei. Gente, olha essa diferença. Parece que as pessoas te conheciam perfeitamente. Porque deu muito certo com você a maquiagem. Ficou perfeito. Ficou a cor do batom, a cor da sombra. Achei que deu muito certo pra você. Eu quero fazer cara de blogueira, por isso. Muito obrigada a você. Gente, contem aqui pra gente o que vocês acharam. Se vocês acham aí que eu consegui vencer esse desafio da maquiagem a base de suquetes. Corram pro canal da Ariane também. Se inscrevam. Ou assistem os vídeos dela que são incríveis. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!